Fala galerinha, aqui quem fala é o Raumada trazendo pra vocês mais um token de dragão Agora é a Dogezilla, galera, na verdade não é um dragão, né? Dogezilla, Dogezilla é daquele boneco lá do Japão que saia da água soltando fogo Mas vamos que vamos, galera, estamos falando da Dogezilla na sua lista de interesse de 44 mil pessoas Muito pouco, eu achei Mas voltando, vamos falar aqui dos holders, os holders, 300 mil holders, 300 mil bando de loucos Com a sua capitalização de mercado eu não achei, nem na CoinGecko, nem na CoinMarketCap, tá? Rotacionou 242 mil dólares, achou muito pouco, não chegou nem na casa do milhão, galera Tá muito baixo o volume da moeda Dei uma lida no paper Tá na Certic Foi certificada Aí eu dei uma olhada no todo o projeto aqui e tal, um token pra token, um token pra ser barato e tal Vai ter o metaverso do Dogezilla e tal Entre outras coisas, é um projeto que tá começando, eu já vi algumas pessoas falando dele Ele tem o lançamento do Zilaverso e o mercado NFT agora pro segundo trimestre Tá na rede Smart Chain Desenvolvedor do Dogezilla Tem aqui falando que superamos as expectativas falando sobre a Certic Superamos nossas expectativas e pontuamos nossa auditoria da Certic em nosso contrato token em novembro de 2021 Tá desde novembro de 2021 Para permitir lançamentos e ferramentas de token mais seguros para todos os nossos detentores Faremos do Dogezilla Vault a plataforma segura para todos os desenvolvedores e investidores de criptomoedas Quarto trimestre de 2021, galera A gente tá no primeiro trimestre de 2022 Zilaverso NFTs estão crescendo e é preciso haver um mercado mais seguro e melhor para o espaço de memes Que dá origem a Zilaverso Então ela já se coloca na categoria de meme Tem a Zilaswap, a Zilex e a Cross Tudo a definir, galera Terceiro trimestre que é ainda a Zilaswap Feito para o Moonshot Nossos tokenomics são programados para milhões de detentores e potencialmente bilhões Em um dia e em um futuro próximo À medida que as criptomoedas continuam crescendo Dogezilla com preço tão baixo Grande oferta para o hipermarket Em bilhões e trilhões além disso Vamos lá, galera Aí eu fui procurar o que interessa O que conta a história O gráfico E quando chega no gráfico, galera Meu pai Eterno Explodiu, explodiu, explodiu Desde 2021 Explodiu, veio caindo Galera Vou botar esse gráfico grande aqui para vocês A plataforma da Hotbit também não é muito boa Não gostei, galera Não recomendo a plataforma da Hotbit Para ninguém Não tem volume o token aqui Eu estava observando Muito baixo o volume A plataforma da Hotbit para toda hora Muito ruim Muito mal feito A plataforma da Hotbit Não recomendo essa plataforma Olha lá Abriu o gráfico do Bitcoin Não faz sentido Eu estava no gráfico da moeda A Hotbit para toda hora Não recomendo a Hotbit, galera O preço aparece errado Olha lá Aparece o preço do Bitcoin Agora sim Está aqui o preço da moeda Vamos ver se eu consigo expandir o gráfico Essa é a segunda corretora Que a Dogezilla está Ela está na Pancake E nessa corretora NUSD, galera Assim Eu não gostei do preço Está aqui Não consigo ver, galera Não consigo expandir o gráfico Vou expandir por aqui mesmo E aí o que acontece Ela Teve um pico Chegou a cortar um zero Bater 19,467 E agora está em 506, galera Muito baixo Caiu Despencou o token Se você parar Para fazer uma análise Ver quanto esse token caiu Do seu topo Se eu conseguisse mexer aqui Ajudava Do seu topo Até no preço Caiu 97% Pessoal Nessa plataforma Não sei como é que está lá na Pancake Tem volume muito baixo também Pessoal Vou ser sincero Esse é um token Que eu não colocaria na minha carteira Tá Não gostei do volume Não gostei do Do que eu vi O projeto Tem que ver o que vai dar no projeto Para onde ele vai Onde é que ele vai andar Graficamente falando Terrível Estou falando de gráfico Tá pessoal Estou falando do token em si Do projetão O projeto tem que ver Se ele vai entregar tudo Que está prometendo Assim É um token Que eu no momento Não teria na minha carteira Tá Claro que isso não é recomendação De compra Nem de venda Eu não estou aqui Para dar recomendação De compra Nem de venda Eu faço minha análise Faço a parte técnica Eu não gostei da parte técnica Um token que cai 90% Para mim é complicado E é isso pessoal Não tem muito o que falar Eu vou ficando por aqui Agradeço vocês Quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha Deixa seu like Toca o sininho Na notificação E fui galera Galera